O Ministério da Saúde hala a apresentação nela e o Rússio encontrou o Conselho Ministro Extraordinário na Behalau e a sexta semana. Tua ministra, presidência, Conselho Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães, governo se deu que decide data fixa para a implementação da vacina COVID-19 e a Timor-Leste, também se reem resultado do serviço que o Rússio equipa o Ministério da Saúde e o Rússio analisa o processo refere. O ministro, presidência, Conselho Ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães O governo se cria equipa de trabalho interministerial no apoio que o Rússio organiza. O Ministério da Saúde deve ser responsável pela elaboração do plano de implementação. Antes, o ministro da Saúde Odete Maria Freitas Bela Mosfó, na predição, que o processo de serviço roto ao plano de governo, o processo de implementação da vacinação, se relau e a fulanzúnio nela. O ministro da Saúde Dalia Fatima Ferdi Suarez, Xiemen.